Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir, por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar, por que insistir, resistir? Pois ele tem tanto pra lhe falar, quer te amar, quer te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo. Qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo. Qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo. Qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação.